E aí pessoal, só alegria! Hoje eu vou ensinar pra vocês aí como fazer, colocar um novo usuário no Playstation 5, beleza galera? Então vamos lá, vou ligar o Playstation 5 aqui Eu ligo o Play no monitor, tá galera? Deixa eu ver se consegue gravar a tela Ó, se caso você já tiver em uma conta sua, o que você vai fazer? Segura o botão, segura, é, segura o botão não, só vai aqui ó Vai aqui no seu perfil, aperta aqui, tem aqui ó, fazer logo outfit, beleza? Aí aqui galera ó, você segura o botão PS Vai aqui ó, novo usuário E aqui ó, vamos começar, beleza? Aceito os termos, né? Não consigo gravar Aí aqui galera ó, tem aqui ó, iniciar manualmente, tá? Você vai colocar o e-mail e a senha Eu vou parar o vídeo aqui pra colocar o e-mail e a senha Pronto galera, coloquei o e-mail e a senha, né? Ele vai carregar aqui as informações Aqui você coloca avançar, tá? Todos avançar, beleza galera? Ó, eu não mexo em nada aqui Eu só, só avanço, beleza? Playstation 5, é só avançar tudo Não tem aquela opção de colocar como principal Pelo menos eu ainda não vi essa opção Aqui eu coloco ok, tudo, tá galera? E quando iniciar, o que eu faço? Eu só modifico a configuração do controle Aqui é pra você colocar a verificação de duas etapas Se caso você quiser, ó Vocês já podem colocar aqui Isso aqui eu vou fazer outro vídeo pra ensinar vocês a adicionar, beleza? Vou fazer isso mais tarde Tô avançando Sempre avançar No Playstation 4 aparece a opção Aqui eu mexo só na configuração do controle, tá? Pra economizar bateria Eu vou aqui ó Acessórios Cadê? Cadê? Não, cadê? Aqui ó, controles Aqui eu coloco desativar 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 Cadê a lua? Caracas Melhor aqui ó Aperto o botão PS uma vez Isso aqui é o tour, né? Eu vou aqui em controle Pronto Agora sim Ó, desativado, desativado E Coloco escuro Beleza galera O resto eu não mexo em mais nada Beleza? Aí aqui galera É super simples Aqui a mesma coisa Do Playstation 4 Você vai no GTA E vai fazer a primeira missão do prólogo, né? Você faz aquela missão do Assalto ao banco Até o Franklin Beleza galera? Eu vou acelerar o vídeo aqui Quando chegar a missão Eu mostro pra vocês como é que faz pra ir pro online Beleza? Pronto galera Aqui ó Vai iniciar a primeira missão Eu vou mostrar pra vocês aqui Que não conseguem ir pro online GTA online Tá vendo? Ficará disponível Após fazer o prólogo Beleza galera? Então é obrigatório fazer Até o Franklin lá Beleza? Então aqui eu vou fazer a missão Quando eu terminar Eu volto Com o vídeo aí Beleza? Pronto galera Cheguei aqui no Franklin, né? Aí aqui O que vocês podem fazer? Aperta opções Vai em GTA online Tá vendo? E agora liberou GTA online Jogar GTA online Tá vendo? Eu recomendo galera Vocês virem aqui Vai em configuração Controle E coloca aqui Trava completa Ela é bom pra você fazer missão E tretar com a galera também Beleza galera? Eu sempre deixo dessa função aqui É uma dica pra vocês aí Beleza? Aí aqui ó GTA online Vocês podem ir na sessão pública De amigo Por convite Ou de amigo Eu vou entrar no edconvite aqui Pra mostrar pra vocês Quando carregar aqui Eu já mostro pra vocês Beleza? Pronto galera Chegando no GTA online aqui Aí vocês podem ver Uma outra dica também Aperta aqui pra desligar o microfone Eu sempre desligo o microfone Que é mais tranquilo Beleza? E é isso galera Aqui ó Tá no GTA online Tá de boa Tá tranquilo E é isso Super simples Aí vocês podem ver os veículos Os carros As propriedades Compradas Ver tudo que vocês Tem aí na conta Beleza? E aí depois Só se divertir Beleza? Quem gostou Deixa o like Se inscreve aí Deixa no comentário Qual é o próximo vídeo Que eu posso estar fazendo Pra ajudar vocês E é isso aí Fui Fui Tchau